Fala, galera! Finalmente hoje eu trago pra vocês o meu review da câmera de ação Mini V8. Hoje eu comento os pontos positivos e negativos, o que é que eu tô achando dela. Então, vem comigo! O primeiro ponto positivo que eu gostaria de mencionar é que ela é completamente à prova d'água, e isso sem precisar de case. E pra colocar essa resistência à prova, eu fiz vários testes. Não só colocando ela embaixo d'água, numa bacia ou numa pia de banheiro, não, eu também mergulhei ela na piscina, mergulhei ela num lago e até desci num tobogã com ela direto na água. A Mini V8 conseguiu resistir bem a todos esses testes. Eu achei bem legal essa característica dela. O fato dela ser à prova d'água sem precisar de case permite que sempre que você precisar dela é só pegar, apertar um botão e você já sai gravando, sem se preocupar em colocar case, tirar case, nem nada disso. Esse recurso é bem interessante. Mas pra você ter esse nível de resistência de água, você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Como ela precisa impedir a entrada de água, a sua construção é totalmente selada. Até a conexão de dados e de carregamento dela é nesse formato diferenciado que vocês estão vendo aí. Resultado, você não vai ter acesso à bateria e nem a nenhum slot de cartão de memória. Então, se você é daqueles que precisa gravar por longos períodos e quer simplesmente tirar uma bateria, colocar outra ou tirar um cartão de memória e trocar, aí vai ser um problema pra você. Mas se você, assim como eu, tem um uso mais casual, os 128 GB de memória interna que ela tem e as cerca de duas horas de carga da bateria vão te atender super bem. Nos meus testes aqui, filmando em 1080p e 60 fps, a bateria foi consumida em cerca de duas horas. Um pouco menos do que isso. E a gravação total ali ocupou cerca de 15 GB apenas. Então, dá pra gravar bastante aí nessa memória interna dela. Uma outra concessão que você vai precisar fazer é que, diferente de outros modelos que já testamos aqui no canal, ela não tem tela touch e também não tem aquela telinha secundária pra te auxiliar a fazer gravações sozinho. Então, você vai precisar navegar pelos menus utilizando o bom e velho botão. O que, sinceramente, não é muito confortável pra esse tipo de câmera e dá um trabalhinho ali pra se acostumar no início. Falando de menus, a Mini V8 te dá acesso aos principais ajustes, como resolução, taxa de quadros, exposição, data, hora, idioma e vários outros. Além de também te dar acesso a várias correções e efeitos de imagem, como o modo de redução de ruído de vento, que é bem legal, e o modo anti-vibração. Esses dois últimos são modos que eu considero essenciais pra qualquer câmera de ação que se preze. Falando mais especificamente do modo de anti-vibração, ele funciona muito bem e vai te ajudar bastante, especialmente em situações ali de muito movimento. Como, por exemplo, se você precisar filmar uma trilha, você andando de bicicleta, ou de moto, ou num terreno muito acidentado, isso vai gerar muita vibração na sua imagem. Então, sem esse recurso, a imagem fica bem ruim, muito tremida. Mas quando você ativa o modo de anti-vibração, dá uma bela de uma salvada aí na imagem, como vocês podem ver aí nos takes. O único inconveniente disso é que, ao ativar o modo de anti-vibração, você vai precisar assumir um crop na imagem. Ou seja, o ângulo de abertura fica um pouquinho mais fechado. A depender da situação, isso não vai ser um problema muito grande. Mas, em algumas ocasiões, como em filmagens embaixo d'água, naturalmente a água já faz com que a imagem fique bem mais fechada. E se aí você colocar um crop adicional pelo fato da anti-vibração, isso deixa a imagem bem fechadinha. Foi algo que me incomodou. Depois de um tempo, eu percebi que, na verdade, a câmera tem um recurso para te auxiliar nesse caso específico do mergulho. Ela tem um modo de mergulho, especificamente, o nome é esse, modo de mergulho. E esse modo, ele compensa um pouco esse crop adicional que você tem embaixo d'água e a imagem fica com um ângulo melhor. Pena que eu não descobri isso antes dos testes, né? Poderia ter gerado imagens ainda melhores. Falando agora um pouquinho da qualidade de imagem, ela segue o padrão aí das câmeras de ação chinesas nessa mesma faixa de preço. O resultado, eu diria, que me agradou. Como, normalmente, você vai usar esse tipo de câmera na luz do dia, em ambiente aberto, área externa, a condição de iluminação, normalmente, é bem boa e dificilmente ela vai fazer feio nas imagens. É claro que não dá para esperar, de forma alguma, imagens maravilhosas, nível uma GoPro. Ela nunca vai se equipararar a uma GoPro. Mas, por 500 reais, eu acho que está valendo muito a pena, as imagens aqui me atendem bem. Quanto à resolução, ela chega até 4K, 60fps. Mas, como vocês sabem que tamanho não significa necessariamente qualidade, o resultado final é bem próximo ao Full HD. E a única diferença que eu percebi foi um arquivo bem maior e bem mais trabalhoso, mais pesado para editar. Então, eu acho que não vale a pena utilizar o 4K, 60fps. Eu acredito que o Full HD 60 é o padrão aí que faz mais sentido para esse tipo de câmera. Em resumo, eu estou gostando bastante da câmera, ela tem uma boa qualidade de imagem, tem vários recursos que funcionam, bateria com duração que me atende, tem uma ótima memória interna, além de vir com muitos e muitos acessórios. Vários deles, na verdade, eu nem sei direito para que é que serve. Gostei muito também da proteção de água dela, o fato de você não precisar ficar colocando, tirando o case, isso facilita muito a vida, você simplesmente pega a câmera, aperta um botão e já sai gravando por aí, mergulhando, jogando dentro de lama, do que for, ela resiste bem. Por outro lado, isso me fez ter que abrir mão da troca fácil de bateria, de trocar cartão de memória, também a tela touch e alguns recursos que, sinceramente, eu sinto falta. Eu acho que, na verdade, esse é o principal ponto que você deve pesar aí se você está em dúvida entre uma Mini V8 ou uma câmera com proteção de água desse tipo ou outra câmera de ação mais clássica, mais comum, tipo a Axne AX8, AX9, como algumas que a gente já trouxe aqui no canal. Esse, acredito que é o ponto aí que vai lhe fazer escolher entre um e outro. Bom, eu estou deixando links aí para a Mini V8 e para outros modelos também que eu considero interessantes, no AliExpress, comprando por lá, você já ajuda aqui o canal. E se eu te ajudei de alguma forma, não esquece de deixar seu like, se inscrever aí. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E aí E aí E aí